Chegou o cascazinho mamãe Foi você que avisou Que não era pra me envolver e nem te procurar Você me procurou Com saudade e querendo o replay do meu papapá Que te deixou louca, já tirou a roupa Nem quis conversar, hoje ela tá Jogando de ladinho pro pai Morda em tua boquinha, cheio de malicinha Olhando pra trás, vendendo bota, bota, vai Nem tudo uma novinha, coloca a locadinha Com essa raiva vem jogando de ladinho pro pai Morda em tua boquinha, cheio de malicinha Olhando pra trás, vendendo bota, bota, vai Nem tudo uma novinha, coloca a locadinha Com essa raiva vem jogando de ladinho pro pai Chegou o cascazinho mamãe O inefável Arrocha, arrocha, arrocha Com o rei da rocha, arrocha Com você que avisou Que não era pra me envolver e nem te procurar Você me procurou Com saudade e querendo o replay do meu papapá Que te deixou louca, já tirou a roupa Nem quis conversar, hoje ela tá E aí Jogando de ladinho pro pai Morda em tua boquinha, cheio de malicinha Olhando pra trás, vendendo bota, bota, vai Nem tudo uma novinha, coloca a locadinha Com essa rapa vem jogando de ladinho pro pai Morda em tua boquinha, cheio de malicinha Olhando pra trás, vendido, bata, bata, vai Vindo numa novinha, cara, calocadinha Com essa rabadeira, todo mundo de lá de um pro mar Gaspazinho E se liga aí, galerinha do YouTube Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal Para maiores informações sobre o curso de instrutores e adquirir as nossas roupas Entre em dançar.com.br Então é isso aí, galera! Até o próximo vídeo! Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma A Dança Flix Você vai dominar todas as técnicas e principais trends para perder a vergonha E se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa Acesse agora mesmo a Dança Flix E aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de dança, trends e muito mais Link na descrição Tchau, 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 tchau Tchau.